Filho, fala aí para os amigos! Oi, amigos! Tudo legal com vocês? Oi, amigos! Tudo legal com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do Homem-Aranha Respondi! Isso! A gente vai responder as perguntas aí de casa de vocês e também vai mandar um beijo para aqueles que pediram um beijinho do Pequeno-Aranha e do Papai-Aranha. Né, filho? Para você que já quer deixar uma pergunta para a gente, você pode colocar aqui embaixo nos comentários, né, filho? E também pode colocar nas outras redes sociais nossas, no nosso Instagram, que é Amigo dos Brinquedos, e também no nosso Facebook, que também é Amigo dos Brinquedos. Deixa sua pergunta lá, se você quiser saber alguma coisa ou se quiser que a gente mande aquele beijo para vocês. Tá legal? Vamos lá, então! E se vocês já gostarem do vídeo, se gostarem do beijo e das perguntas que nós vamos responder, já deixa um like para a gente! Vamos lá, filho, para a primeira pergunta! Olha, a primeira pergunta é da Ali, a Ali Cocoruto. Ela fala assim, meu filho tem 6 anos, seus vídeos com seus pais e avós deixam ele muito feliz. Olha que legal, ele gostou daquele vídeo que a gente brincou com a vovó e com o vovô. Qual vídeo? Aquele que a gente brincou de esconde-esconde lá na vovó, que a gente foi procurar o vovô e a vovó. Foi bem legal, né? Então, ela fala aqui, ela pede para a gente mandar um beijo para o Henrique Cocoruto, que é o filho dela. E ela queria saber a sua idade e que sempre acompanhe os nossos vídeos. Que legal, Ali! Muito obrigado por acompanhar a gente. Vamos mandar um beijo lá para o Henrique Cocoruto, filho? Henrique! Um beijão para você! Que legal que você gosta de assistir a gente, ó! Tudo de bom para você! Felicidades! Que Deus te abençoe cada vez mais! E fala para a Ali que idade que você tem, filho? 6! O Benício também tem 6 anos, Ali! Ele está com 6 anos, vai fazer 7 anos agora em julho! Um beijo para vocês! Obrigado por participar, Ali! Olha só! A Tarsi e Fernando! Veio lá pelo Instagram! Oi! Manda um oi para o meu filho, o Eduardo! Ele adora vocês! Ele tem 3 aninhos! Olha só! O Eduardo tem 3 aninhos! Gosta de assistir a gente, filho! Manda um beijo lá para ele! Um beijo, Eduardo! Obrigado por assistir a gente! Tarsi, obrigado por participar! A mamãe mandou a mensagem! Se você quiser também perguntar alguma coisa, pede para a mamãe e para o papai, se você não souber escrever ainda! Papai e a mamãe ajudam vocês, não é, filho? Sim! Isso mesmo! Olha só! A Gisele Vauxack, eu acho que é assim que fala! Desculpa se eu errei, Gisele! Oi, amigos! Meu filho é super fã de vocês! Ah, olha só! Ela teve a oportunidade de encontrar vocês no shopping e quando eu falei e mostrei a foto, ele ficou muito feliz! Que legal, Gisele! Se possível, eu gostaria que eu mandasse um super abraço para ele! O nome dele é Gustavo Ockleski! Abraço, amigos! Parabéns pelo trabalho! Você lembra que a gente encontrou ela no shopping, filho? Sim! Essa moça, a Gisele, a gente estava no shopping, na praça de alimentação dela, veio falar, ela reconheceu a gente, daí a gente tirou uma foto com ela, lembra? A gente lembra de vocês, Gisele! Obrigado! Obrigado pelo carinho! E olha, um super abração lá para o Gustavo Ockleski, o filho da Gisele! Um beijo pra você, Gustavo! Obrigado por assistir a gente! Valeu, Gisele! Obrigado por participar! Vamos para a próxima pergunta ou beijo! Vamos ver de quem que é! Olha ali, a Tati Cavaleiro! Manda um oi para o Davi! Ele tem três aninhos e adora vocês! Olha que legal, Tati! Obrigado por participar! Vamos mandar um beijo lá para o Davi? Um beijo, Davi! Obrigado por participar! Obrigado por assistir ao nosso canal e aos nossos vídeos! Que legal, Tati! Obrigado por participar, Tati! Vamos lá, o Jackson Guimarães! Manda um alô para o meu filho! Ele se chama Pedro Guilherme! Tem dois aninhos e já é vidrado em seus vídeos! Ele adora! Somos aqui da cidade de Iguatú, no Ceará! Olha que legal! Lá no Ceará é bem longe daqui, hein, filho! Muito longe! Que legal, Jackson! Muito obrigado por participar! Vamos mandar um beijão lá para o Pedro Guilherme, filho! Sim! Pedro Guilherme! Um beijão para você! Obrigado por participar e obrigado por assistir aos nossos vídeos! Jackson, valeu! Um beijo lá para Iguatú, no Ceará! Lá na cidade deles! Que legal, filho! Vamos para a próxima! Olha só, quem perguntou foi um canal aqui, o Vinha Games! Ele perguntou aqui, já assistiu o Aranha Verso? Já assistimos o filme, filho? Nós já assistimos, amigo! É super legal o filme! Você gostou? A gente gostou bastante, né, filho? Bem legal! Um salve para você! Um beijão! Valeu! Obrigado por participar, amigo! Vamos lá para a próxima, filho! A Delma Edgard, olha só! Ela fala assim, ó! Benício, lindo! A família Aranha já conhece o Espírito Santo e suas lindas praias? Não conhecemos ainda, Delma! Eu acho que deve ser muito bonito mesmo, hein? A gente já viu pela televisão! É muito legal! Um dia a gente vai para ir passear, com certeza! Olha só, a Delma pediu um beijo para o neto dela, o Daniel! Ela falou que o Daniel gosta muito de você, Benício! De toda a família Aranha! Que legal, Delma! Muito obrigado por participar! Um beijão para você e um beijão para o neto dela! Para o Daniel, ó! Um beijão para vocês! E para todo o Espírito Santo também! Que legal! Olá, amigos! Queria fazer uma pergunta! Vocês já ganham dinheiro com o YouTube? Quem perguntou foi o Jogoku Gamer BR! É um canal do YouTube também! E aí, amigos! Nós já ganhamos um dinheirinho, né, filho? Quando você atinge mil inscritos no canal e tem, eu acho que são quatro mil horas de visualização de vídeo A partir desse momento, você começa a ganhar, a ser monetizado! Daí você começa a ganhar um dinheirinho! Daí o dinheirinho a gente já deposita lá na conta do Benício, né, filho? Mas quando o Benício crescer, ele vai ter um dinheirinho para ele lá para pagar os estudos! Né, filho? Ou então para comprar uma moto, né? Que você gosta muito de moto! Legal, amigo! Muito obrigado por participar, tá joia? Um salve para você! Mano, um salve lá para o nosso amigo! Valeu! Vamos para a próxima! Olá! Amamos o seu vídeo! Manda um beijo para o meu sobrinho Davi! Quem escreveu foi a Márcia Valéria Fagundes! Márcia, muito obrigado por participar! Um beijão para você e um beijão para o seu sobrinho Davi, ó! Muito obrigado por participar! Vamos lá para a próxima e última pergunta! Quem está falando aqui é a Joicilene Santana! Ela fala o seguinte... Oi! Quando fizerem o vídeo, mandando beijo e abraço, mandem um para o meu filho, o João Miguel! Ele tem dois anos e é de Curitiba! E adora os vídeos do Benício! Olha só, filho! Ele é aqui da nossa cidade! A Joicilene e o João Miguel, de dois aninhos! Olha só! São curitibanos, que nem a gente, filho! Manda um beijão para eles! Um beijão para vocês e um super beijo para toda Curitiba, nossa cidade! Muito bem, foram essas as participações de hoje! Se você aí de casa quer perguntar alguma coisa, o que é que a gente mande um beijo para vocês, coloca nos comentários aqui embaixo na descrição do vídeo, ou então coloca aqui no nosso Instagram e também no nosso Facebook, que é tudo o Amigo dos Brinquedos! Aqui, aqui, aqui... É aqui! O like é aqui ou aqui? Eu acho que o like é aqui! Aham! É do lado de cá, né? Então, se você gostou do vídeo, já deixa um like aqui desse lado! E se você é novo no canal, aproveita e já se inscreve e deixa essa pergunta aí para a gente! Tá legal? Ah, ativa o sininho! Ah, é verdade! Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso! Valeu, amigos! Muito obrigado por todas as participações! Um grande beijo a todos e até a próxima! Tchau, tchau!